E eu tô de volta no planejamento com aquele presente de Natal pra você, gente. O Marcos tava me contando que tudo que tem no estoque, tudo que tem no mostruário, ele vai entregar aí na sua casa até o Natal. Até o Natal, você vai ter tudo que você vê na loja. Gostou? Vem aqui, ó, chama a vendedora, já vem com ela, chora, pede desconto. E o melhor, hein, o que você vem na loja e vê com tarja azul... É um lacinho azul que eu vou colocar pra você. Vai ter um lacinho azul, o pessoal vem aqui, que o preço vai tá de banana. É quase praticamente a preço de custo. Ele pegou um conjunto estofado aqui, olha, aqui tem um laço azul, tá aqui, ó. Essa mercadoria tem. E o desconto é imperdível. Tava quanto esse conjunto estofado? Ele custava R$ 1,800. Vou fazer ele R$ 790 e ainda divido em quatro pagamentos. Olha, R$ 790 em quatro pagamentos. Chegou a hora, final do ano tá aí, você tem que comprar. Não adianta chorar e falar, ah, mas eu não tenho dinheiro. Esse preço nunca mais, tá? Só essa semana a tarja azul. Agora pra cá, você que tá querendo uma mesa com quatro cadeiras, aqui você vai encontrar com toda aquela qualidade da planejamento. Essa também tem a tarja azul e essa quanto? Ela custava R$ 1,250 na promoção R$ 590. R$ 890. Pelo amor de Deus, em quatro meses, nunca mais você vai encontrar. E tem mais, olha esse sofá aqui. De campo, né? A tarja azul. Custava R$ 2,300. Vou fazer ele a R$ 890. Agora, nas três lojas, você vai encontrar a mercadoria que tem aqui, não vai ter na outra loja. Então, você tem que correr nas três, porque você encontra uma mesa em uma, um conjunto estofado em outro, uma estante em outra. Aí você faz a festa e decora a sua casa. Seguro o que você quer, chora com o vendedor, que você vai fazer um negócio campeão e vai receber móveis até o Natal. Segunda, sexta, até? Até às 20 horas, sábado e domingo até às 19. Joaquim Floriano, 931, Salim Faramaluf, 3007, Tatuapé. E Canta Galo, 1886, também no Tatuapé. E a gente volta já já mostrando mais um pouquinho da planejamento pra você. Aproveita a semana da tarja azul. Anota o telefone, 822-5909. Vem correndo. Vem correndo.